A doutora Núbia, além da profissional, cirurgião dentista, todas as especialidades que eu tenho, professora, também tem outras facetas. Então, a Núbia também gosta de estar próximo da comunidade. Então, fui muito tempo rotariana. Fizemos um projeto maravilhoso, Escola Empresa Renascer, onde as pessoas, além de fazer os projetos, também tinham um salário. Então, quem fica na PAI por volta de 15 anos, depois, no lugar de ir para casa, ia para essa escola e recebia um salário sobre isso. E também, sou acolhedora da família. Então, a família tem a base de tudo. Então, sempre estou com a minha mãe, com os meus irmãos, passeando. Gosto muito de viajar, gosto muito de conhecer novos lugares, porque assim a gente acaba tendo toda uma cultura diferente, através de novos lugares que a gente aprende muito sobre a vida, sobre o ser humano, sobre como lidar, como tratar com outros, novas culturas, novos ambientes, comidas. Então, eu gosto muito dessa parte também, de estar junto com a família. A família é a nossa base, é o nosso tudo. Ah, diz que aquariano está mil anos na frente, né? Mas o que eu tenho um pouco de aquariano é aquela coisa, assim, de enxergar o mundo azul de bolinha cor de rosa. Eu tenho um pouco disso de poliano, achar que todo mundo é bacana, ver o lado bom de todo mundo. Então, às vezes, as pessoas até acham, ah, a Núbia, ela é muito desligada. Não é. Realmente, eu acho que as pessoas são assim. Eu tento ver o lado melhor das pessoas. Eu sei que todo mundo tem um lado bom e um lado não tão bom. Então, eu procuro ver o lado bom e ter esse lado de aquariano, de ser assim, tudo da boa. Eu sempre quis fazer alguma coisa na área da saúde, mas quem queria ser dentista era meu marido. Na época, meu namorado, eu nem cogitava odontologia. E ele tinha uma paixão muito grande pela toda a dinâmica da odontologia, da prótese, dos detalhes, de se reconstruir um sorriso. Então, por conta disso, eu acabei me apaixonando pela odontologia. E ele fez a engenharia, depois ele fez direito, ele não fez nada nessa área. E hoje ele está comigo na empresa, né? Porque nós temos uma empresa de odontologia e ele faz a parte administrativa e eu a parte técnica. Eu não sou mãe, então eu acho que todo esse meu lado amoroso foi pro lado filha, né? Minha mãe, meus pais, né? Meu pai, nossa, trabalhou comigo até há pouco tempo. Minha mãe, uma pessoa também dinâmica, eu falo que ela tem mais energia que eu. Mãe, como você tem tanta energia? Então, eu sou uma filha muito amorosa. E costumo, assim, falar que às vezes eu sou teimosinha, mas eu sempre vou pelo que eles me ensinaram. Então, meu pai foi uma pessoa muito dedicada, meu pai faleceu, mas é uma pessoa presente no meu coração e presente no meu dia a dia. Quando eu vejo, né? Por essa pandemia, por outras coisas, que eu vejo que a situação está tão difícil, eu penso assim, não, meu pai, ele falaria, né? Não, a gente tem que trabalhar porque a gente tem que produzir e isso é que vale a pena, a gente acordar todos os dias pensando que aquele dia vai ser melhor do que o dia anterior. Então, isso eu levo mesmo, esses ensinamentos do meu pai e da minha mãe, de otimismo, né? De alegria. Minha mãe é uma pessoa muito maravilhosa, gosta de estar com a família bem reunida. Então, eu acho que eu tive bastante disso, apesar de não ter filho, ter essa coisa de gostar de reunir a família, de ser um centro de reunião familiar mesmo. A parte da docência é maravilhosa, é a minha paixão. Porque através da docência a gente está o tempo todo renovando, o tempo todo se desafiando, né? Porque os profissionais jovens, eles vêm com uma carga de informação muito diferente do que nós tínhamos. Hoje a internet expõe tudo, tanto coisas boas quanto ruins. Então, a gente tem que ter uma base muito sólida para falar quando aquilo é cientificamente positivo e quando não. E é uma paixão. Então, a docência, ela me leva a ter mais ânimo e ao tempo todo parece que a gente tem uma vivência jovem da odontologia. Porque ao tempo todo a gente tem que estar buscando o atual, o jovem, né? O cientificamente correto para que a gente passe isso de uma forma com qualidade e com ciência. Se eu voltar atrás, jamais eu pensei que estaria nessa posição de hoje, de ter um instituto que é filiado a uma faculdade maravilhosa de Bauru, onde é o centro da educação, principalmente da odontologia. E eu não busquei isso, mas a minha formação, a minha conduta perante a odontologia trouxe para mim tudo isso. Então, eu falo para os meus alunos que eu não sonhava em ter tudo que eu tenho hoje. A escola, né? Ter a docência e ter essa satisfação e essa paixão concluídas, né? Porque é uma satisfação. Às vezes a pessoa fica buscando e não acha. E tudo para mim veio de uma forma muito tranquila. Tanto a escola quanto a oportunidade de ser a coordenadora, de ter uma franquia da faculdade aqui dentro de Maringá, que é uma cidade maravilhosa, que oferece para a gente um local muito bom, até melhor do que Bauru, a disponibilidade da cidade, tudo que a cidade oferece, né? E a gente tem aí agora uns alunos internacionais da nossa região, aqui próximo, do Paraguai, do Peru, do México. Então, isso me traz, assim, muita felicidade. Então, quer dizer que o trabalho está sendo feito corretamente. Ai, a Nubia esposa, talvez eu não seja, assim, tão aquela esposa carinhosa que poderia ser. Por quê? Como a gente trabalha junto, né? De uns três anos para cá, então eu penso que a gente, às vezes, tem algumas divergências. Mas sou super companheira. Estou com o Wagner, nesses dias, fazendo as contas, 42 anos. Eu comecei a namorar com ele, tinha 14. E ele, 18. Então, eu não sei da minha vida sem ele. Então, eu sou uma esposa carinhosa, dedicada, mas imponho a minha opinião. E como ele é de peixes e eu de aquário, que você falou aí de aquariano, né? O peixes também, ele é bonzinho até um certo tanto. Mas eu acho que, nossa, acho não, tenho certeza. Foi uma bela união, porque poucas pessoas podem falar que conviveram tantos anos, assim, e a gente sem filhos. Então, não é, às vezes, a pessoa fala assim, ah, ficou com a pessoa porque teve filhos. Então, eu não tenho isso. Então, se eu estou com ele, é porque amo mesmo. E ele me ama, gente. Para as mulheres, em geral, o que eu deixo? A minha mensagem é façam o que vocês amam. E tudo vai vir para você de uma forma boa. Porque se você ama, Deus vai provendo para você. Porque a gente fala que a gente está aqui de passagem, né? Então, Deus me deu esse dom. Deus me deu toda essa chance, né? De estar mostrando o meu trabalho. E através do sonho e através de trabalho também. Porque se eu não tivesse feito as especializações, o mestrado, eu não estaria preparada para estar à frente, né? Dessa franquia, estar à frente dos alunos, estar à frente do instituto. Então, eu falo assim, que vocês façam o que vocês sonham. E aí, o sucesso, ele vai vir do seu trabalho. Então, tenha calma, né? Veja no fundo do seu coração o que vocês gostam de fazer. E a paixão, o amor, você fazendo com dedicação, com certeza vai ser recompensado. Por Deus e pelos homens. Obrigado. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto